Vamos bater um papo com o nosso querido amigo, um querido madalenense que já está chegando aos seus 92 anos de vida, o nosso querido Zezé Gomes. O seu Zezé Gomes, sou eu mesmo. Seu Zezé? 20 de novembro. O senhor é nascido em 20 de novembro? É. Então o senhor, no dia 20 de novembro próximo, estará completando 92 anos? 92 anos. 92 anos. Qual o nome completo do senhor? José Gomes Pinho. José Gomes Pinho. Pinho. Perfeito. O senhor é nascido em que localidade? Santa Rosa, Santa Rosa. Lá no sítio, lá na Santa Rosa. Na Santa Rosa? Santa Rosa. Ali perto do Altumbé. Que aquilo era dos compros. Que do primeiro era Joaquim Compo e Zé de Compo. Certo. Seu Zezé, o senhor foi casado. Foi casado. Qual o nome da sua saudosa esposa? Lenir. Dona Lenir. É. Perfeito. E o senhor teve quantos filhos com o Lenir? Nove filhos. Criamos todos eles. Só agora que já morreu. Uma filha morreu. Tá. E qual o nome dos filhos? O senhor lembra dos nove? Pô, é. Tem que recordar, né? Vamos lá. Começa do mais velho, mais novo. É, ué. É, ué. Do meu filho. Tem a que morreu. Era Devani. E tem o Ilse dos ônibus. Mauri dos ônibus. Luiz da Itaporanga, que é filho meu. Também ônibus. E tem a Rosilane que mora em aquelas casinhas. Uma que mora em Búzio, a outra tá em Friburgo. Perfeito. E o nome de todas elas, das filhas? Qual o nome das filhas? A Dom Adevanir falecida. É. A Adevanir faleceu. Tem a Rosilane. A Rosilane é a caçura. É a mais nova. Tem o Vanir, que mora em Búzio. Tem aí a de Zezé Abreu, que é a Alessi. É minha filha. Que tá quase que sendo a mais velha agora, porque a mais velha mesmo morreu. São quatro. Tem a outra que tá em Friburgo. A de Friburgo, qual o nome? O senhor lembra? É, na hora assim, rapaz. Entra um troço na cabeça aqui. É. Eu até, até eu me esqueci do nome. Laide. 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 É. Aí o senhor falou das mulheres. E agora dos homens. Dos homens tem. Só o Wilson. Mauri e o Luiz lá de Itaporanga. Os homens são três, só. Perfeito. É. Aí eu vou falar com o senhor. O senhor, apesar da idade, o senhor continua ainda fazendo plantação? Faço. Uma plantação, uma batata plantada por aí. Ali embaixo, se você quiser ir ver, eu vou lá te mostrar como é que tem plantação. É mesmo, senhor Zezé. Isso é muito maravilhoso. Poder a gente constatar que tem gente com essa sua capacidade de, apesar da idade, ser ainda um produtor. Sempre na lavoura? Não. Sempre. Trabalhando, plantando, colhendo as coisas. E é meu prazer que eu tenho é de plantar e colher. É isso aí. É. Seu Zezé, e o senhor torce para que time de futebol? Sou vascaíno. Vascaíno. Não vou enganar. É, o que eu gosto é ele mesmo. Está muito ruimzinho, mas é o que eu gosto. É, é isso aí. É, é isso aí. Falar a verdade. É. Não é? O bom torcedor, ele não larga o time quando está ruim. Não. Não é verdade? Não larga, não. Vou morrer com 90 e tantos anos, mas sempre sendo vascaíno. Ah. É, meu. Para que falsidade? Não, eu gosto de ser simples em todos os casos da vida. É isso aí, seu Zezé. É. Olha, o senhor foi nascido em Santa Rosa e depois quando o rapaz, o senhor foi morar onde? O senhor quando casou-se, o senhor morava onde? Aqui embaixo, lá no Rio Grande, lá embaixo. Conhecido como Canto dos Abreu? É, para baixo não, bem lá embaixo. Bem mais para baixo? É, era do Santinho Correia, para baixo ainda da casa de Vicente um pouquinho. Era lá. Aí, para o senhor, mas era perto do Rio Grande? É, perto do Rio Grande. Ah. O Rio Grande passa. Tá. Desce lá. Então, aí o senhor casou-se lá? Casei. Casei mesmo, cá no sítio dos Abreu, ali que eu casei. Ah, perfeito. É. Aí o senhor depois casou-se no Canto dos Abreu. É. Não é isso? E morou lá quantos anos? Ah, eu mori ali em vinte e poucos anos. Não vou falar que eu sei que foi vinte e um, mas foi muito tempo. Tudo bem. Aí de lá o senhor veio morar em Santa Maria Magdalena. Não, de lá eu fui para Magé, depois voltei de Magé, fui lá para baixo de novo. Mas aí vim aqui para Magdalena e me pegou. Santa Maria Magdalena, padroeira do nosso lugar. É isso aí. Então nós tivemos aqui a alegria de conversar com o seu Zezé Gomes nesta data vinte e um de junho de 2015. Hoje é um domingo e nós estamos aqui registrando essa nossa conversa com o seu Zezé Gomes. É um dia que o seu Zezé Gomes agora há pouco mesmo falou com a gente, que é um dia triste para todos nós. Que nós tivemos aqui a triste notícia do falecimento de um jovem de duas famílias muito queridas. Esse jovem filho de duas famílias muito queridas aqui em Santa Maria Magdalena e que nós estávamos conversando agora há pouco. O quanto é triste para a família, para os pais em perder um jovem com futuro pela frente. Mas Deus sabe o que faz e temos a certeza de que o nosso bom Deus dará o conforto necessário aos pais do Tauã, falecido hoje, de madrugada, acidente de carro, aos vinte e quatro anos de idade. Então, nós encerramos a nossa conversa aqui com o seu Zezé Gomes, dizendo o nosso carinho, o nosso respeito, que nós temos por ele e pela toda a família. Está certo, seu Zezé? Está bom, está certinho, tudo bem. Concordo com isso, concordo. Não, 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 não Obrigado.